Vão tentar tirar o Lula da presidência. Quer fazer o mapa da alma gêmea e aproveitar esse dia dos namorados para saber se aquela pessoa que você tanto ama e tanto pensa é a pessoa certa para você? Clique no primeiro link da descrição e nos chame no WhatsApp. É um WhatsApp exclusivo para quem for participar do mapa astral do amor, o mapa da alma gêmea. Lá você vai poder enviar o nome da sua alma gêmea, o seu nome e se você comprar o seu mapa você vai ter todas as informações sobre a sinergia entre vocês e se vocês darão certo. Lembrando que é um mapa limitado somente até o dia dos namorados, nós lançaremos no dia dos namorados. Então corre aí no link da descrição e manda, eu quero participar do mapa do amor, do mapa da alma gêmea. Corre aí! Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazic e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Os leoninos recebendo um valor inesperado do universo, literalmente. Me vem na cabeça, gente, uma banda de forró, banda de forró, sofrendo um acidente. Me parece, tá? Posso estar errada, que o ônibus é escuro. Ônibus escuro. Então a previsão número 11 agora. Olha que coisa estranha, gente. Vai... Vou tentar explicar sem a previsão. Eu vejo um homem, dois homens, enterrando um corpo. Parece que vão achar um corpo enterrado e vão descobrir que foram dois homens. Dois homens que enterraram o corpo de uma mulher, tá? Vamos botar aqui dois homens. Enterrando. Mas na minha cabeça me parece que já aconteceu e que vão descobrir, tá? Eu vou botar aqui descoberta. Número 12. Juliette, tá? Assumindo um relacionamento. Assumindo um relacionamento. Relacionamento, tá? Relacionamento. Número 13. Uma cantora... Tá vindo bem rápido, tô escrevendo rápido. Uma cantora... Uma cantora... Espiritualidade fala. Uma cantora... De inicial L... De inicial L... Eu vejo essa cantora com a cara toda machucada, vindo à mídia. Com o rosto machucado... Vindo à mídia. De visão 14. Olha que interessante essa previsão. Anjos. Literalmente. Tá? Vamos botar assim literalmente, né? Porque a gente não sabe usar. Literalmente. Sendo visto... Lá no interior do Paraná. Sendo visto no interior do Paraná. No interior do Paraná. Quinze. Vai acontecer algo extraordinário, gente. Meu Deus do céu. Eu vejo... Vejo... Uma mulher... Gestando... Gestando, tá? De cinco... De cinco... A seis nenenzinhos. Vou botar assim... Virará notícia, tá? Virará notícia. Que legal, né, gente? Tem que vir com saúde, né? Em nome de Jesus. Previsão 16. Vejo uma bandeira... Uma bandeira... Sendo queimada. Só que deixa eu explicar essa previsão, tá? Sendo queimada. Agora, eu não consigo entender se essa bandeira sendo queimada, ela representa que vai acontecer alguma coisa com o país, ou se realmente a bandeira vai ser queimada. Literalmente. Eu não sei, tá? Eu vou deixar entre aspas aqui, tá? Uma bandeira sendo queimada. E três pontinhos reticência, pra quando acontecer a previsão a gente saber. Previsão 17. Eu vejo jovens em um passeio... De barco, ou de... Não sei se barco, de navio, de iate, não sei do que que é. Eu vou botar os dois aqui, tá? Caindo no mar. Perigo. Vou botar assim, tá? Perigo. Eu vejo, porque eu vejo um deles de colete laranja. Um laranja vermelho, tá? Então, eu vejo esse perigo. Dezoito. Gente, tem uma influenciadora de inicial C. Ca, influenciadora... Ca, influenciadora... De inicial... Ca, tá? Passando... Por um momento difícil na saúde. Ca. Momento difícil na saúde. Dezenove. Nossa, me veio uma imagem muito estranha. Algo envolvendo touro. Touro. Rodeio. Não sei dizer. Touro. Vou botar assim. Touro. Eu não sei se vai ter um desencarno ou se a pessoa vai se machucar, mas tem a ver com touro. Um rodeio. Uma coisa assim, tá? Agora, esta é política de novo, tá? Vão tentar... Vão tentar tirar o Lula da presidência. Tirar o Lula. Eu sinto... Da presidência. Eu sinto uma emboscada. Tá? Vamos botar assim. Emboscada. Emboscada. Vamos lá pra previsão 21. É, vamos lá. Iniciais. Iniciais TECFA tendo boas notícias por esses dias, tá? Então, eu vou assinar as minhas previsões, tá? Ó, Shalini Grazik. Aqui, ó. Assinado. E aqui estão as minhas previsões. Tá? Gostou do vídeo? Então, eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal. Deixa aquele like. Inscreva-se nesse canal, se você é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que também ajuda bastante o canal. Um abraço a todos vocês. Vão lá no Instagram da Shalini. Eu sempre deixo aí na descrição. E até a próxima.